Uma jovem mulher estuprada por mais de 30 homens. Uma outra jovem mulher estuprada e assassinada que teve seu corpo encontrado na Universidade de Brasília. Por essas, por todas as outras e por todas nós, é que a gente precisa falar da cultura do estupro. Mas o que é a cultura do estupro? A cultura do estupro, ao contrário do que muitos dizem, não se limita às práticas de violência física contra as mulheres. A cultura do estupro, na verdade, é bem mais ampla do que isso. É um conjunto de valores, de ideias, de comportamentos e de expressões que demonstram que o espaço público não pertence à mulher. E que o nosso corpo não nos pertence. Quando você, uma mina, tá andando na rua e um cara te olha e te chama de gostosa. Um cara chega em você e você não tá afim, você diz que não. O cara não sai do seu pé, fica a noite inteira te enchendo a porra do saco. Ele só parece se conformar quando você diz que você tem namorado. Você tá numa discussão e você emite a sua opinião e a pessoa fala Nossa, mas você tá tão nervosa. Você tá naqueles dias? Você tá no busão, por exemplo, e o cara vem e te dá aquela encoxada. O cara do seu lado, ao invés de reagir pra te ajudar, né, fala Mas também, né, olha a roupa que ela tá usando. Mereceu. Aquele seu coleguinha do trabalho, faz aquela piada machista. Você avisa ele sobre o conteúdo machista do que ele tá falando e ele fala Ai, mas é só uma piada. Tem também quando você tá com a sua namorada e chega sempre aquele otário e fala Ai, posso tirar uma foto? Imbecil. Eu quero, não preciso falar, entendeu? Eu não consigo, não. Entre tantos outros exemplos que a gente podia citar, todos esses são com certeza expressões da cultura do estupro Que reforçam que nós, mulheres, não somos bem-vindas no espaço público. Quando nos atrevemos a cruzar essa linha, seremos sempre alvo desse tipo, dessa longa lista de chacotas e brincadeiras As formas de constrangimento, intimidação, assédio e também as violências físicas que a gente já conhece tanto. Agora, como é que se combate a cultura do estupro? A melhor forma de se combater, de fato, a cultura do estupro é debatendo sobre ela. Ou seja, uma das formas preventivas, se a gente pode chamar assim, de combater a cultura do estupro Seriam coisas muito simples, como por exemplo, campanhas educativas Um comercial que ao invés de ser aquele comercial que você compra uma cerveja e vem a Karina Bach de presente Seria uma propaganda que ensinasse as pessoas a respeitarem as mulheres, a respeitarem a diversidade das mulheres O nosso direito sobre o nosso próprio corpo E além disso, que avanço que seria se a gente conseguisse debater a questão da violência contra a mulher Nas escolas, por exemplo E ao invés de fazer isso, a gente teve, infelizmente, a palavra gênero retirada do último plano municipal de educação Faltam, e a gente observa, uma ausência de investimento Por cada mulher, o Estado gasta 26 centavos somente com medidas protetivas contra a violência contra a mulher Não preciso dizer que esse valor é absolutamente ridículo O combate à cultura do estupro, ele vai se fazer principalmente com as mulheres nas ruas Com campanhas educativas reafirmando que a mulher tem que ter os mesmos direitos que os homens E com medidas eficazes, né, do tratamento de vítimas de casos de estupro, violências físicas e abusivas psicológicas